Você sabe onde usar a vírgula? Sei sim, é onde eu respiro. Pare com isso, não é assim, onde eu respiro, nada a ver. Então dá uma dica aí, professor. Não se pode colocar vírgula entre sujeito e verbo. Como assim? João beijou a menina? Se eu pergunto quem beijou a menina, a resposta é João, sujeito. Logo, não podemos colocar vírgula entre João e beijou. Ainda fácil, né, professor? Eu quero ver uma frase mais difícil. João Souza Neto de Paiva Filho beijou a menina. Essa eu sei pontuar. João Souza Neto de Paiva Filho, vírgula, beijou a menina. Não tem vírgula, excomungado. João Souza Neto de Paiva Filho é o sujeito. Tire essa bagaça daí.